Olá galera animada aqui com a BellyGames e se vocês ouvirem algumas coisas assim, alguns barulhos é porque tem gente assistindo lá embaixo E hoje vamos lá jogar o desenhando com a Belly E galera, vocês estão vendo que eu tá mais focado em desenho com a Belly e história do personagem do canal É porque eu tô mesmo sem tempo, já tá tendo trabalho, então vamos lá Nossa mano, eles me lembram daqueles jogos lá, quantas verdes zumbi, nossa igualzinho Aí eu faço um troquinho, faz uma aqui, uma aqui, e outro aqui, aqui, faz as asas Ó, tá ficando bonitinho Aí eu pego o rosa e faço um troquinho estranho Aí eu pego o preto e faço um olhar aqui e um olhar aqui Ó, ficou bonitinho Mano, tá aparecendo Se eu fizesse todo de rosa, ia aparecer pra pedir Caramba, tem um cara que, tem um Tem uma pessoa que fala, não sei o que, não sei Caramba, vamos ter que ir a fazer um boi Boi Boi, boi, boi da cara petra Pega esse menino que tem medo de careta E olha, você tem uma perna estranha Ele é meu filho, ele chora, coitadinho E eu não sei desenhar um boi, gente É um boi, isso aqui tem três rabos Não, não dá pra desenhar um boi Vamos fazer Belly Um B É enorme B L B B Vamos fazer esse B Porque não dá pra desenhar isso, gente Não dá Assim, sei da sua E se o vídeo for bem rapidinho É porque eu tô com pressa mesmo Olha, eu já vi Parece Azurinha Língua Pikachu Depois eu faço melhor essas Azurinha Aí eu faço a rabiolinha aqui Aí eu faço outra orelha Aí eu faço os dedinhos do bichinho Olha que fofo Aí eu faço o resto do corpo Aqui eu faço os pés Aqui eu faço o outro pé Aí aqui eu faço os outros dedinhos Aí eu faço o outro pé Aqui eu faço a rabiolinha dele Aqui também eu faço os coisinhas dele Ah, que coisa Mano, olha o que essa pessoa perfez What? Ah, o meu até que tá fofinho, né? Galera, então vamos lá Quero dar um esquilo estranho Então vamos lá Fazer a orelha esquisita Faz tudo ele arrepiadão Então, ó Aqui as orelhas Tipo, não dá pra definir Parece Agora tá parecendo um rato Eu tô olhando assim E eu não tô Meu desenho tá horrível, gente Olha meu desenho Eu danço Eu desenho muito bem Vocês tão vendo, né? Pois é Eu sou a melhor desenhista do mundo Não, depende Quando é com aquele bichinho lá Eu desenho muito bem No último episódio eu desenho muito bem Pode falar, viu? Eu desenho muito bem Não dá pra desenhar isso daqui Caramba Caramba, não dá pra desenhar isso Já, já, já Ah, isso daqui é até mais moleza Parece aquele O inimigo do Pikachu Mano, todo mundo parece o Pikachu Nesse coisa Sério, gente Todo mundo parece o Pikachu Mano, o cara tá deformado Ele me desculpa por fazer você deformado Mas É o que deu pra hoje Aí a gente faz um olho vermelho E um sorrisinho maléfico É, tá legal, né? Tem pessoal aqui que desenha muito bem Caramba, eu não tô vendo desenho Que fofo Arambulante Oi, gente Que fofo Se eles pegarem o Pikachu A gente é muito legal A gente faz um olho Azul lindo Oi, que lindo, mano Aí a gente faz outro olho azul lindo E a gente faz o seu cabelinho lindo Ai, que fofo Ah, o meu ficou melhor dessa vez Olha Olha esse cara Desenho Desenho bonito Agora o que que a gente vai fazer Vamos fazer uma flor Ah, eu acho que eu queria lá que Eu não assistia muito Pokémon Então, gente Se vocês falam O pessoal que sabe o nome dos Pokémons Que não tá falando assim Nossa, você não conhecia Pokémon Às vezes eu posso até conhecer Mas eu não lembro o nome Entendeu? Então, pessoas Fãs dos Pokémons Fãs É que eu não Eu não tinha mania de assistir Pokémon Eu tinha mais mania de assistir Barba Essas coisas Então, eu não Assisti a minha É Xará E agora o último Pokémon Que coisa What? Parece o Bar, né? De outra cor Eu vou fazer os cabelinhos Porque não vai dar tempo Então, galera Ai, meu Deus Se vocês verem Ixi, vocês viram Coitado de vocês Olha o que vocês estão vendo Eu tava procurando O Serious Simulator Pra gravar aqui no canal E se no meu dedo Estiver na câmera Porque eu tava tentando tampar Eu ia gravar O Serious Simulator Mas eu não achei Então Eu não pude gravar pra vocês Então, galera Clique aqui Deixa um like nesse vídeo Compartilha nas suas redes sociais Dê um favorito E, galera Clica aqui em Belly Games Ai, você vai pra página do canal Ai, você vai e clica aqui E você visita a página do Facebook E curte lá Você vem aqui E você pode também curtir O Google+, A nossa página de lá E a página do Twitter Vai, me segue E se você quiser ver mais vídeos Se inscreva aqui no canal Porque Você vai receber todos os vídeos Quando, tipo, se inscreveu Você vai ganhar vídeo Então é isso Até o próximo vídeo Eu sou a Belly Games Falou Tchau 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 Tchau